Boa tarde, você chegou num momento num jogo que é importante, assim como foi o outro, assim como vocês próximos aí pela frente também, com três desfalques aí no time que você vem deixando aí nas últimas rodadas, claro pra gente, que é o teu time base, né? Então você perde três jogadores ali nele, você já definiu, a gente veio acompanhando os três substitutos aí nas coletivas dessa semana. É um fato, tem alguma intenção de dar uma enganada, o que que isso já está definido já? Boa tarde, joga Vinícius Freitas, joga Willian e joga Sávio, está definido. Isso mostra a convicção que eu tenho do grupo, por isso que eu estou dizendo pra vocês, são jogadores que a gente já havia trabalhado, o Vinícius é o substituto natural do Pará, o Willian é um jogador que mais se assemelha ao Paulo, então a gente vai manter a estrutura da equipe que vem jogando e o Saraiva está fazendo por merecer uma oportunidade, então já foi dada oportunidade pra Júlio, pra Dudu, que infelizmente teve a lesão, Júlio tomou cartão amarela, Eric, Diego Gonçalves teve a oportunidade também e o Saraiva só fez um jogo começando comigo, que foi justamente o primeiro contra o Bragantino lá em Bragança Paulista. Então, ele vem entrando em alguns jogos, a gente conversou bastante com ele e chegou o momento dele iniciar a partida, então esses três, só o problema de última hora, são os três atletas que devem iniciar o jogo mesmo. Bom, Emerson, a gente pode dizer que a tabela de classificação tem sido boa com o Botafogo, porque nos momentos que o Botafogo acabou tropeçando, os adversários também acabaram nos agarrando e vocês têm uma oportunidade de ouro amanhã, que é de encostar de vez no G4, principalmente no Curitiba, que é um rival direto. Quanto isso deixa o jogo mais importante ainda pra amanhã? É um jogo importantíssimo, o campeonato acredito que vai embolado até o final, nós amanhã temos mais uma oportunidade de encostar e continuar essa percebição de entrada no G4, que é um objetivo que nós temos e é um objetivo que ele é palpável, né, até pela questão dos confrontos diretos que nós vamos ter na sequência. Jogamos amanhã contra Curitiba, depois pegamos o Oeste e depois na sequência duas equipes que estão consolidadas no G4, que é a Sport e o Bragantino. E o último jogo que nós temos é com o Paraná, que é um rival direto também pelo acesso. Então, depende o Unicante exclusivamente dos nossos esforços, tem bastante atletas, não precisamos estar torcendo pra ninguém, e sim nós dentro de campo, estamos fazendo o nosso papel em busca de resultado positivo. A semana tem sido muito positivo, a gente tem uma conversa legal durante a semana, colocando as atletas que, todas as posições que podem acontecer, vão acontecer muitos confrontos diretos, não só do Botafogo com as equipes que estão no G4, mas entre elas também as equipes que estão no G4 vão ter confrontos contra adversários que estão no Z4, que é muito difícil você jogar contra equipes que estão desesperadas. Então, está muito aberto ainda, e o primeiro passo que nós podemos buscar é conseguir a vitória contra Curitiba. Nós só vamos conseguir jogando bem, jogando com intensidade, jogando com inteligência, e sendo eficiente pra aproveitar as oportunidades que vão aparecer. Oi, Emerson. São três mudanças, então? Ou vai ter alguma surpresa que você está preparando? Pode trocar, então, um ou outro atleta? Não, não tem mudança não, em outros locais que eu trabalhava, que eu costumava trabalhar, até pela questão do seu treinamento ser um pouco mais fechado, eu fazia atividade mais fechada aqui, não tem segredo que a maioria dos treinamentos nós optamos por treinar mais aqui no nosso campo, experimentar até pra poupar o nosso gramado aqui, nosso gramado melhorou bastante, que é o nosso palco de jogo, e ele vinha sendo muito utilizado em treinamento, então a gente treina ali, é aberto, vocês veem as atividades, a maioria das atividades que eu faço são posicionais, então a gente já trabalha com o time posicionado, ataque contra a defesa, já posiciona a defesa que vai jogar justamente pra pegar o entrosamento, o ataque também, pra eles terem o entendimento, né, então não tem mistério nenhum, né, acho que acredito que a única dúvida, as únicas dúvidas que teriam seria, principalmente um ataque, né, Vinícius e Willian, eu praticamente na entrevista lá de Maceió já havia falado que era essa tendência dos dois jogarem, salvo o problema, né, eles têm lesão, eles têm alguma coisa que pode acontecer com um atleta, né, e a única dúvida que eu deixei pra resolver essa semana era a questão do atacante, mas vamos optar pelo Saraiva, tive uma conversa importante com ele, chamei na minha sala, mostrei vídeo pra ele do posicionamento, é, fiz ele entender que ele precisa ser mais objetivo, ele precisa ser mais objetivo, terminar mais as jogadas, né, então acredito que ele entendeu, é, orientamos bastante ele durante a semana porque é um atleta que ele tem a capacidade de definir o jogo, né, ele tem o drible, ele tem o improviso, e isso é muito importante na saída da final do campeonato. O Eros, Flávio Freitas, é, o jogo de amanhã será, posicionadamente, como se diz, restando sete jogos para o término do campeonato brasileiro, então será um jogo decisivo, pois é um confronto direto contra o próprio Curitiba, mas os torcedores do Pantera estão cobrando demais o time, devido o time, nos dois últimos jogos como mandante, não venceu, empatou 0x0 diante do Figueirense e também do Atlético Goianiense, então qual a expectativa que você traz para o 12º jogador, que são os torcedores do Pantera, que estão na esperança, para que o time possa vencer o Curitiba amanhã, aqui em casa, pois, para o time conseguir o acesso para a CNA, para mim, como repórter e comentarista, para mim é um jogo de vida ou morte para o próprio Pantera, porque tem que vencer o jogo para se manter vivo no campeonato brasileiro Série B, para conquistar o acesso para a Série A de 2021. Olha, veja bem, eu costumo trabalhar cada jogo com a mesma importância, tá, e eu não sou adepto muito de, esse é o jogo da vida ou da morte, da vida ou da morte, porque, veja bem, estou fazendo uma projeção, nós podemos, a partir de amanhã, conseguir 21 pontos, 21 pontos nós chegamos a 65, e há projeções matemáticas de 60 pontos, dando como 95% de possibilidade de acesso, 60 pontos com 95% de possibilidade de acesso, então, só para você ver. Então, nós temos que pontuar e, de preferência, conseguir uma vitória, porque conseguir uma vitória amanhã é importante, porque o adversário que está no G4, ele está à nossa frente, né, então, se empatar, ele mantém a distância de 5, e se nós ganharmos, nós, encostamos, deixamos a diferença a 2 pontos e, na rodada seguinte, podemos entrar no G4. E se o adversário vier aqui, nos vencer, ele coloca 7 pontos, 7 pontos, é, faltando, vão faltar 6 jogadas, na verdade, vão faltar 6 jogadas, para nós, né, em relação ao Corinthians, vão faltar 4, porque ele já tem 7 pontos na frente, né, então, é, de suma importância, amanhã conseguir o resultado, mas não adianta, com 15 minutos, com 20 minutos, se terminar o primeiro tempo, 0-0, a ansiedade de passar para dentro do campo. Nós temos 90 minutos para ganhar o adversário, os dois jogos que nós fizemos aqui, contra a Figueirense, contra o Atlético, eu acredito que nós fomos merecedores, que temos conseguido um resultado melhor, não conseguimos por uma incompetência no momento finalizar, com o Figueirense a gente poderia até ter perdido no final, que teve o lance do Pernod, né, mas é assim que eu trabalho com os atletas, é ter tranquilidade, não adianta se atirar de curva e alma amanhã de qualquer jeito para cima do Curitiba, nós temos que ter inteligência, tem que ter organização, tem que ter, é, muita concentração, tem que ter cuidado com a bola parada do Curitiba, que é uma bola parada no orbital também, então, é tomar todos os cuidados e procurar fazer um jogo, é, é, equilibrado emocionalmente, tecnicamente e taticamente, para que no final do, no momento final do árduo, a gente possa conseguir a vitória, que vai ser importantíssima para a gente, mas volto a dizer, não acredito em vitória a qualquer custo, acredito em uma vitória, é, com equilíbrio, equilíbrio técnico, físico, mental e, e, e tático também, né, para que a gente possa amanhã vencer o adversário, que é bastante, é, bastante perigoso, um adversário experiente e que com certeza, sabedor do nosso retrospecto aqui no Santa Cruz, ele vai querer explorar o lado emocional, então, peço ao torcedor que compareça, que ele tenha bastante paciência. Na nossa parte, nós vamos ter muita entrega, pode ter certeza, vamos nos entregar bastante e isso aí também não é uma coisa que, 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 isso aí é uma obrigação nossa, né, entrega, comprometimento, tem que ter, né, e esperamos amanhã, juntamente com isso aí, tenha também a competência de aproveitar as oportunidades. Ô Emerson, o William, ele é um jogador que, em composição, se assemelha ao Álvaro, mas ele também é um jogador que tem bastante versatilidade, ele é um cara que chega um pouco mais à frente. A escolha pelo William para amanhã passa por isso, de ter uma opção que é de marcação, mas que também pode dar mais ofensivamente? É, o William, o William é um atleta que eu acompanho desde a base do Fluminense, e o Pablo, mas aquele, apesar de ter jogado o São Caetano com o segundo volante, o São Caetano ele jogava mais com o segundo volante, porque o nosso Caetano tinha o Williams, né, aquele que jogou no Flamengo, jogou no Goiás, e o Pablo jogava um pouquinho mais à frente. É, aqui não, aqui, a gente adaptou ele bem como primeiro volante, e o Pablo tem um passo muito bom, ele trabalha bem com as duas pernas, né, foi um jogador com uma consistência defensiva, e melhorou bastante a nossa saída de bola. O William tem uma característica mais ofensiva, ele é um jogador mais leve, e que ele chega na frente, o William tem um chute de fadalha, né, tem infiltração, em determinado momento ele pode revezar com o Marlon também, temos o Militão que é um volante também, que chega na frente, que é um, não o volante, né, eu nem caracterizo o Militão, o Marlon, o William, o Palo como volante, eles são meio campistas, né, que eles sabem jogar com a bola também, não são aqueles jogadores que quando tem a bola não sabem jogar, né. Talvez, aqui, não estou fazendo uma crítica não, tá, estou fazendo uma observação, se é pra vocês, é, vocês viajarem comigo aqui na análise que eu estou fazendo, dos volantes que eu tenho, o que tem a característica mais de contenção, mais de marcação, aquele jogador que não passa da linha da bola é o Jonathan, pronto, é mais um volante mesmo, que ele fica mais da contenção, os demais não, os demais são jogadores que chegam na frente, que chutam, que criam jogada, e foi essa opção que eu fiz pelo William, até pela questão da estatura também, o jogador tem uma estatura, o Curitiba tem uma bola parada perigosíssima, né, então, acredito que ele vai fazer um grande jogo com um jogador que é bastante experiente em Série B, e vai dar sequência ao trabalho que o Palo vem fazendo. Só uma última pergunta, que não tem a minha parte, o Eberson, eu percebo, assim, nos nossos programas, as pessoas participando, uma parte da torcida acha que o Botafogo tem que disputar a Série A, outra parte está satisfeita já com o Botafogo na Série B, no ano que vem, porque essa parte está satisfeita, diz que o Botafogo não teria uma estrutura para disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro, e aí lembra alguns times que, por exemplo, subiram e caíram para a última divisão, no caso do Joinville, que você passou, o Santa Cruz, que chegou na Série A, de repente foi caindo, enfim, se desestruturou. De fato, hoje, você aqui, no clube e tal, com a estrutura que o Botafogo tem, subindo, o Botafogo teria condições de se manter na Série A do Campeonato Brasileiro? É possível o Botafogo se manter em uma Série A sem subir? É preciso, mas tem que melhorar a estrutura. É importante isso que você falou. Isso aí já foi conversado desde quando eu fui contratado. Quando eu fui contratado, é legal até passar para vocês, a última coisa que foi conversada foi a questão financeira, de salário. Eu fiz questão de, juntamente com o pessoal aqui, fazer um contrato até o final do ano só, para que as pessoas me conhecessem, para que eu conhecesse o clube também, para que a gente iniciasse o relacionamento, né? E eu vejo que o Botafogo e a cidade de Ribeirão Preto tem muito espaço para crescimento. Ela pode se consolidar em uma primeira divisão. Pode ser uma equipe daqui a pouco como um Atlético Paranaense, pode ser daqui a pouco como um Bahia. O Bahia, o próprio Bahia, que tem um histórico, foi campeão brasileiro. O Bahia, teve alguns momentos para o Bahia, o Bahia foi até para a série B, o Bahia ficou sem divisão, né? Não foi para a série B sem divisão, não. Porque ele não tinha uma estrutura de centro de treinamento, de categoria de base. O Botafogo precisa melhorar a estrutura. Não estou falando uma crítica, não estou falando uma observação, tá? Precisa melhorar a estrutura de categoria de base. A categoria de base do Botafogo, ela precisa disputar competições nacionais, brasileiro, sub-20, tem sub-brasileiro, sub-23, Copa BH em centro não teve, mas precisa dar um suporte maior para os meninos. Hoje você vê, mesmo sem ter uma estrutura ainda da mais adequada na categoria de base, nós tínhamos um jogador titular. O Dodô era titular quando ele lesionou, né? O Jonathan jogou vários jogos também. Hoje, no elenco profissional de 33 jogadores, eu só tenho o Dodô. Eu acho que o Léo Gregório, que foi formado aqui, né? O Léo Gregório e o Jonathan, são três jogadores. Eu estava no Figueirense, eu tinha 16. Figueirense tinha 16 jogadores, de um grupo de 34, formado na categoria de base. Só para dar um exemplo, o Figueirense tem histórico também de categoria de base. O Figueirense ficou sete anos na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, eu penso, isso aí é um plano que já tem, né, cara? Não é, entendeu? Do senhor Alberto aqui. É por isso que eu falo que as pessoas têm que acreditar no que está sendo feito na diretoria. A diretoria do Botafogo está fazendo um trabalho fantástico, cara. Hoje o trabalho que está sendo feito no Botafogo em termos de estrutura administrativa, de condição de trabalho, ele é falado em todo o Brasil. Hoje, há uma procura muito grande de atletas querendo vir para o Botafogo, de agentes querendo colocar jogadores no Botafogo, de agentes de meninos de categoria de base querendo colocar aqui, porque o Botafogo hoje é uma vitrine de disputa no Campeonato Paulista, tem um calendário anual. Então, eu vejo que há uma proteção muito grande na cidade e no clube, mas, a partir do momento que nós conseguimos esse tão sonhado objetivo de acesso, tem que haver uma melhorada estrutura física, né? Nós temos que ter mais canais de treinamento, nós temos que, daqui a pouco, um hotel para concentrar os atletas, né? Uma logística para eu fazer uma pré-temporada, né? De treinar os atletas aqui, os atletas têm um local para descansar, né? Então, tudo isso aí vai vir com algo, cara. Vai vir com o apoio do nosso torcedor, vai vir com mais sócios, as pessoas acreditando no projeto, né? E, dentro de campo, nós ralando, nós suando o sangue, o torcedor está aqui com a cara, dando aquele apoio incondicional para que a gente possa colocar o Botafogo na primeira divisão. Eu penso que as duas coisas podem ser feitas juntas. A gente ir para a primeira divisão e, juntamente, o Botafogo, e, na primeira divisão, o Botafogo, pouco a pouco, melhorando a sua estrutura para se consolidar como uma equipe de primeira divisão do Campeonato Brasileiro. A gente ir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.